MÚSICA 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 Boas pessoal, daqui até o próximo vídeo, pessoal Deste vez no vídeo de Skywars, malucos Tem aqui alguns fúbios comigo e lá atrás, ali no fundo da árvore O rejeitado Ultimate E ora, boas pessoal E falo também de mais um vídeo, pois é pessoal Estamos aqui para um vídeo de Skywars Com o Tiago Ovski Ora lá pessoal, eu trouxe o que é para tornar as coisas mais fáceis Para o meu lado Não, estou a brincar pessoal, mas já sabem pessoal, deixe de deixar o like Vamos tentar arrastar aí para os dois mil, para vocês conseguem facilmente Agora já sabem, entrar numa salinha Pessoal, deixem o vosso apoio e siga Pessoal, estamos aqui para o primeiro mapa Aqui no mapa end, o Cubcraft hoje está a bombar Por isso olhem, vamos ter que ir para mapas diferentes Pessoas já sabem a minha táctica que é Logo no lado direito, que é para abrir aquele chest Toda a gente tem isso, Tiago, só que ninguém consegue E eu costumo conseguir, hoje não consegui Ora bem o capacete Botas Não estamos mal, eu não comecei mal Não começaste mal, só viste um chest E estou a dizer, ainda não está mal Um caral Ok Para cada tempo estou fixo Olha, no final comecei perfeito Eu não digo perfeito, mas digo perfeito Olha, tem uma chestplate de Dima, que acho que guardo barrio ou o que é? Para quê? Se tem aqui uma a mais Ok, calma, calma, setas, espadas Prontos, full armor é isso Quase full Dima Tem aquelas calças que defende setas O que é bom E agora Vamos para o lado do ultimate Que aquele gajo ainda está lá dentro Faz já caminho para o gajo Ui, que isto ia dar um lag e eu ia ir lá em baixo Eu não tenho, tenho de arranjar blocos Calma, calma Não há problema, desfaixa a tua ilha É o que eu estou a fazer Não tenho uma pica de Dima a mais? Fica Dima, tenho uma só Mas estou para tirar esta cena Que eu tenho... Não desfaça assim, não desfaça Eu tenho madeira aqui Está bem, mas eu também preciso, não é? Vou ficar olhar para ti Está bom, mano Queres ter um hito, é? Não Toma, siga Não queres me mandar lá a besta, me a ver? Olha lá, podes, 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 podes Não podes, não podes Veja-se Já estava a se acabar com aquilo Segue, segue, segue até Cuidado, cuidado, segue Olha, cuidado na bahia, olha, olha Acho que estou a fazer cuidado porque eu... Oh Tiago Se quer me mandar acertada, eu vou te mandar em ti Bem, acabou de proteger as nossas costas Está, costas protegidas Este aí para trás Ok, deste lado estamos livres Siga Ultimate, faz o caminho nisso Opa Opa, lá baixo Ultimate Lá baixo Olha, um já está Lá baixo o ganho Cuidado, Tiago Cuidado o que? Mas cuidado o que? Anda cá, tu Anda, anda Cuidado Tens que arriscar Quem não arrisca não petisca Quem arrisca também morre às vezes Ora bem, calças de ima, full ima é isso Pessoal, já está full ima Tem mais algumas calças? Não Não, não tem nada Tem calças de ouro, queres? Dour eu tenho Porquê que estás triste? Porque não tem calças de ima Calma Tens aí calças sem, melhor buscar as de ouro Não, não Estás para o meio da merda, deixa lá agora E que ele prefere levar mais demas de seguir buscar a merda toda Claro E agora, está ali um gajo de saber Não Pronto, está Temos ali ao fundo Tiago Ah Junte Olha, caiu um gajo Caiu, caiu Estamos ali no cabinho do medidor Estou ali com a seta para trás Siga, siga, siga Podemos toda a caminha até o gajo lá ao fundo Podemos, não há mais blocos, não Vou aqui mais buscar esta madeira Temos caminho direto? Pá Não temos, caralho Ah, obrigado até Obrigado por essa seta Olha, veja que temos caminho direto Eu já lhe acertei uma seta Sai daí Sai daí Deixa eu ir à frente Eu já lhe acertei uma, duas De lá vai Show Não é easy, mas dá pica Fine Ora bem, calma Sete ainda o quê? Espera, deixa eu apanhar agora madeira Aí está a madeirinha Quantos blocos? 20 Não vou Já se tem blocos Estão em 37 blocos Olha foda-se, como é que falta sete? Não estou a gostar muito a cena Está aí a grande equipa, parece-me Queres que faça a caminha aqui para a ilha de lado? Faz, anda lá Estás mesmo easy de fazer Opa Podes, podes, podes Estão de dois já feito mais ela ao fundo Estão dois, com dois, seis Não, com dois, quatro Cinco, seis Falta um ainda mesmo assim Foda-se, aí tem um beacon Começámos a correr para caralho Reparaste? Repare Reparaste porquê? Estou a fazer cuidado Tiago 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 Foda-se Manda ele lá abaixo Estava a ver que me ia lixar porque eu não a vi Espera aí, temos um gajo lá ao fundo e eu acho que também está carregado O que será de saber? Ah, vou Vem lá Tiago, se kill Dark agora TAU Nunca ia, eu não me acredito Calma, calma Oh my god Oh my god Como é que eu não consigo? Como é que eu não consigo? Vem lá Tiago, arranja-me aí Só tenho peixe, tu não gostas de peixe Vem lá, dá-me na meia, eu come-se Toma, só tenho um Eu vi tudo com o outro na mão, só tenho um Toma, fiquei sem nenhum peixe Só precisava de um mesmo, mas obrigado Ora bem, cinco são estes três que estão aqui Oh Tiago, tem calma Acertei uma seta naquele ali, mas não adiantou de nada Oh Tiago Aí o gajo vai mandar em mim mesmo TAU, LÁ BAIXO LÁ BAIXO NÃO CAI NÃO CAI NÃO CAI MANO NÃO ACREDITO PESALO Este gajo não cai, olha outra Não cai Oh my god Oh my god TAU, outra NÃO CAI, NÃO CAI OUTRA NÃO CAI Esquece 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 Olha outra Ai meu Deus Esqueci seta já Como é que ele não caiu ainda Eu não acredito nisto Acertei-lhe com a cana Bem Foda-se É que não É que não Não acertei boas chatas Eu vi Até fiquei a transpirar Foda-se como é que ele não morreu Ele nem estava protegido aqui Por favor Calma Faltámos nós E um gajo que está ali ao fundo Calma-me down Calma-me down Easy Deixa-me só apanhar só madeira que eu não tenho blocos Uma chave por acaso falta cena A melhor cena que me apareceu nos descalores É melhor cena Uma chave Foi mano Já viste que outras vezes é que precisámos de blocos Vamos a voltar lá para todos Eu estou cheio de blocos Hã? Eu estou cheio de blocos Estás cheio de tudo Estás cheio de tudo Estás cheio de tudo Tenho 16 mais 17 Tira tira mate mate Se tivesse Um arco agora matava o gajo Eu tenho um arco Eu tenho um arco Cara eu ia te matar quase a ti Oh Tiago Ai o que é o gajo fez este puta de salto Tu estás a brincar comigo Um bocado arriscado pá Foda-se Siga ultimate sem medo Siga ultimate sem medo Easy Easy ultimate 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 Easy 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 Não há mais um pessoal Não curto muito este mapa Há mais um pessoal Por isso vá siga Agora lá pessoal Já temos ali uma vitória Ali um pouquinho a fega Mas pronto Já também não sofrestes muito dano com o gajo De certeza Não vais dizer Meio coração Não não Foi o PVP Sabe como é que é pessoal Bora lá Aqui no mapa pirates Por acaso até curto este mapa pessoal Não gosto é de trabalhar nesta ilha Gosto de olhar na ilha onde está o ultimate Pirates of the Caribbean Ei o que é de boa da blocos Aí vem Picareta Uma seta Detesto quando não dão uma seta É mesmo a gozar com a minha cara É Vai fazer ó Tens uma chance Pá Tens Tem comida Só tem calças Oh my fucking god Estou um bocadinho chata Tenho que admitir Eu tomo uma bosta Estás? Então vamos revolucionar a bosta Já sei Andam Só preciso ir buscar a blocos É a única problema Só preciso matar este gajo É a única cena E ele só está a focar Morto Já estou bem equipado Não preciso ver qual é que foi este ultimate sound Esperai Arco com powerzinho É isso mesmo Porreiro Estou morto Morreste? Foda-se Tomei Estás sério que morreste? Tem um gajo para a minha ilha com um arco Mandou-me duas setes Saltou para a minha ilha Deu-me duas ilhas Morto Saltou para a tua ilha Eu estou a ver aqui o gajo na ilha dele E dá um gajo no jota Dei-lhe um hit mateio Eu sou mesmo forte Deixa-me ver onde é que estás? Estou nos skywars do... Oh oh É sério É sério Ei o que é que grão Não estou-te a ver Estavas com um peixe na mão Oh tiago Ei que setas este tiago ali Oh tiago Olha eu aí me bote Foda-se a tiago Quem é que está a mandar seta? Foi ele Foi Caga eu ia para o meio e agora me matá-lo Filho da puto Mata-me a mandar seta a gameboy Tu não deves saber quem é que eu sou Olha já te fez o caminho e tudo oh tiago Não deves estar bem Tu não deves estar bem Desencontro Tiago começou a falar começou a falar tudo Parte de tudo mano Ai está Vai lá buscar as calças todas chato do caral Calça para que? Já morrestes tu? Eu já infelizmente Vai por aí vai por aí Tiago Não mais para o meio Vai por aí Sobe essa merda Fiz ali outro gajo Aonde? Tiago sobe essa merda Isto? Não para o outro lado Esse caminho é completo Eu tinha completado Exatamente Matas o acertado POMBAS CURT Jogas muito É este apoio que conta Ai meu Deus Agora se fosse o tipo Eu vou ao meio Ao meio é o terça Estás totalmente equipado porque é preciso ao meio Para poder limpar-los todos Este meio é muito fácil de tirar o meio Relaxa, tira um cigarrinho Não curto fumar, não fumem também pessoal Se verem a ver este vídeo não fumem Não fumem, só daqueles escoados Ou então como é que chama aquela manuíra Puxa, espelete de ima Como é que chama aquilo ó Tiago Aquelas cenas que se fuma que é tipo só com vapor Que se fuma, não sei, não sei Fumar a xixa Ah, uma xixa não Tiago como é que sabes? Já fumei Estás a gravar Tiago Alves? Tô mano Pessoal, e o gajo tipo A ficar sem saber na meme, vai ver no vídeo Pessoal, muito easy para o meio aqui Tem um gajo, tem um gajo, Tiago Entra para o baixo, tem um gajo Entra que ele está ao meu sucesso Olá, futeu, estou a arder, estou on fire pessoal Oh my god, on fire On fire Vai lá tapar a lava, se não vem a base tudo com a shot Deixa aí tudo com a shot, eu já estou perfeito Eu já não preciso mais nada, estou perfeito Tenho setas, tenho tudo Não, me matar o gajo Estou um gajo, estou um gajo Estou a procurá-lo Estou a vê-lo, estou a vê-lo Estou a vê-lo, estou a vê-lo Não, tens de ir pelo teu caminho Relaxa, tem calma Ele é capaz de fazer caminho Manda seta, manda É, vai mesmo matar setas O Tiago, mas tens um caminho quase direto para lá Deixa-me ver Para ali, para ali Não, pelo outro lado, aposto Ah, então não é direto Sim, mas tens de ir Estás a brincar, dois Tinha que fazer dois Já estou Deixa-me ver, por aqui como é que eu consigo ir Aqui sim tem direto, mas Já só tenho que fazer aquilo ali Mas não vai ser foda Mas tem calma, fica com calma pessoal Foda-se, fica com cabeça Cabeça de cima, por favor Bora lá, bora lá Espera aí, que soube está a pedir para parar Para tirar a print, não lá Tira lá a print Ei, o gajo está a fazer caminho Foda-se O gajo não está a fazer caminho Está a fazer caminho, mas está para o lado Pronto, eu parei 5 segundos Espero bem que Tenha tirado a print Espera, olha Agora não posso mano Está muita ação aqui Não se pode esperar Olha, o gajo estava a fazer caminho Que eu vi mano Para o lado Sim, mas estava a fazer caminho Para o lado fez, mas agora está ali Não fez nada Não tem nenhum deslocamento Para a frente Cuidado uma seta O gajo está a mandar setas mesmo de Setúbal Olha lá Mas ele deve pensar que é o Thiago Quase que acertado Tu está a falar sério Ele mandou a seta mesmo para a lua E quase que acertou Este está puxado seta, cuidado Não, siga, siga Corre, corre, corre Este vai ser feito Ei, caralho Está uma seta Diagópsi Ele está em melhor posicionar Fantástico Abrigado Ele está em certo lugar Tem uma seta Diagópsi Just 200 Quer tentar PSG PSG Vai me acabar os setas Eu confio tio Eu confio Eu confio Minha moca de pensais que não se confio Eu confio tipo Já não tenho setas Oh my god a sério Ele está a tirar o mundo de vida Não não tenho setas Ele está a colar nebo Ele está a pensar em ir Está a puxar seta Calma Tiago ali é tentar fazer o O phishing Caralho O que? O que Tiago? Calma ele vai ficar sem setas Ele está ai já Não está mais sem setas É ele manda Não sei se sabes Tu devias ver Olha eu mostrei a f5 para ver como está a tua cor Literalmente Não vou Não vou Oh Tiago estou a confiar em ti Por favor não me vais perder isto Calma Ei o que? Também está a fazer com uma nada ele Está a fazer uma merda que tu Vou meter aqui esta parede para apanhar as setas dele Muito inteligente este Tiago Eu sou satis Já tinha ido raspar a ele Mas eu tenho que ter a certeza que ele não tem setas Se ele tiver setas Se eu mando uma seta eu estou f0dido Depende das rapidas que for E vai Tiago Tiago que arrisca Tiago que está na ilha Ingrilo pode ser agora o fight Tiago começa logo a investir GG já está a ganho Até logo GG Tempo de se arriscar Mas tempo de se arriscar Aí está Vem mano Vem Caraca GG Obrigadão ai pelo apoio Bora mano Mais um Terceiro Skywars Aqui hoje Ultima de hoje será que vai ganhar algum? Vamos lá ver É este Ultima The Beach Eu não gosto muito deste mapa Tem que sair Também não pessoal Mas hoje o Cubecraft está mesmo a bombar Vocês tem que ser Tem que ser Muito que eu queira outros mapas Mas pronto Mapas diferentes Pode ser até curto Essa é a sensação Ok Blocozinhos Calças de Dima Botas Uma sapinha para nós Comecei um caiba Ultima de não me digas isso Comecei mano Estou a falar a sério Começaste mas vais acabar bem Vamos ver Massa Dourada Seta Seta Machado Machado na mão Vamos ver quem é o campeão Jogo aqui da Street Sabe como é que é? Está aqui em não se permite Uuuui Já tenho full armor Quase full Dima Quase full Dima Quase full Dima Estás mesmo bem equipado Eu estou um caiba Eles costumam dar aos melhores Aos melhores Aos melhores Mas não tem muito bloco Bem Vamos apanhar aqui um bocado de madeira Madeira Aqui E vamos tentar fazer um rush Neste mapa não é muito bom pessoal É um caiba Vamos ser sinceros Vejo para a minha ilha Bem Já estás a vir não é isso Eu confio sim Eu já sabia Já estás a vir para a minha ilha não? Estás a brincar comigo? Eu não tenho nada Não, não Anda para a minha ilha Fica ai que as coisas não nasceram no chão Eu não estou à espera É isso que eu estou à espera que aconteça Calma Vou fazer aqui blocos Estás morto Estás morto Estás morto Estás morto Na volta O que é que disseste Timate? Não o vi Há nenhum gajo lá vejo Também eu O problema é que eu tinha equipos muito melhor que eu E podia ter dado as merdas Mas não, foi tudo para a merda Tudo lá para vejo Ei, um ultimate está à mesmo sede Para caso estou Estás tranquilo Não te dá as equipos que eu estou E os equipos que acabei de matar o gajo E... Faz rush ultimate Vou fazer resta, não vou confiar no Tiago Não, anda para a minha ilha Zé Ele nunca gosta muito de mim Vamos deixar de ser amigos Raja, vamos até Não é raja, mas vamos deixar de ser amigos Pensava que tinha aqui um amigo forever Eu estou aí para a tua ilha, estás tá de mal atado Apanhei equipos para ti, anda caralho Eu já estava a vir, não foi por teres apanhado a equipe por mim Então caga, eu vou te telos lá em baixo Deixa-te comer um piso Ora bem, está aqui tudo, depois apanhas Foda se vais cá mesmo bem equipada a minha pauta E a minha pauta ninguém come, por isso vai em público Estou aqui Apanha isso Ora bem, quantos faltam? Cinco? Não tem capacete até Uau Que bosta de equipamento Opa, não, não, peraí, dá cá Vai, vai tu meter blocos Opa, foda-se, quite aí, opa A minha frente Andar Mais nada, anda lá Por acaso não estou a ver ninguém perto O que não estou a curtir muito Só faltam gays, calma Calma, não, 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 não Faz caminho, opa Ele não está aí nessas ilhas Está ali, está Faz caminho, anda lá Faz caminho e temos caminho direto para ele Automático, acredito em ti Ele não está apontado aqui, podes ir Não é apontadinha, mas É a vontade Pode, podes, podes Podes, na boa Até logo Pessoal, fiquem bem Espera que tenham estado Até o próximo vídeo, pessoal, a sábio Já arrivou o likezinho mesmo Dizem que o Tiago falte a palhaça Sendo avisado que quem está apontado, etc É isso Eu nem... Eu nem reparei, mano Chegá lá, dá o likezinho na página no Facebook, Tiago Eu nem reparei Não reparei Também não reparei noutras merdas, é Ficou um medo Ou melhor, está que ficou um medo Porquê que ficares metisinho? Rasga-me só, Tiago Pronto 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 Só tenho que admitir que teve piada Eu achei imenso Para cá Ultimate, tem cá Já não vi uma cena tão engraçada Ui Ultimate, relaxa, mano Tem calmo, Ultimate Dá aí, mas dá um spectate Dá um spectate Não, não merece Posso ir? Vai para lá, olha O gajo está a dormir Está a dormir, tá com os olhos fechados Eu estou a ver Posso? Posso avançar, Ultimate? Não, Otário Escusa-me, Ultimate Foi só uma brincadeirazinha de mau gosto De muito mau gosto Poderes ter tido a sorte de conseguir passar Deixe pensar pelo lado positivo Ei, caralho Malta seta Claro É aquele jogo, Wanted Eu mando as setas tipo com efeito Oh, Tiago Eu acho que não me vá mexer daqui Assim Também está-me a parecer que não Mas eu tenho muita seta mesmo Eu não sei, pá Mas eu se fosse a ti se calhar tentaria fazer um caminho para a ilha dele Oh, não sei como, Ultimate Perfeito Pá, que ainda lá vejo que me fizeste fazer a mim E o que é que estes sostra? Ah, não se pode bocejar agora Eu trato-te do gajo Está descansado Eu vim com-te F*** Eu não sei como é que morrestes Eu não sei como é que morrestes F*** Foi assim uma morte tão dura F*** F*** Olha o gajo a dizer Netherlands Eu estava em Portugal Pensa-me na final do Mundial Se a Netherlands está a Portugal Quem é que vai vencer é a Netherlands Óbvio Bando por cima marcou 3 golos F*** F*** O gajo está uma chota de equipado comparado contigo, Tiago Não está chota, também não venhas Tem Dima Mas esse pleito acabou Não tem metade a todos vezes, logo F*** 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 Pronto para atear fogo à muralha, Tiago F*** 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 Vamos ficar no pano Anda para a minha beira Não fiques na puta da ilha F*** 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 Ele é que vai, mas é que morgalho, já está. A capacidade de Dima caiu aí, ó Teatro. Não é preciso. Apanha! Onde é que está? Está lá em baixo, desce, desce as escadas. Aí, exatamente. Aí, onde estavas? Ok, deixa eu ver aquele gajinho que está a vir ali de trás. Ah, é meu, é meu. Ui, o gajo não está nada mal equipado. Já foste. Está logo, vai lá embora. Estás a jogar muito, ó Tiago, não sei o que é que está a passar hoje. Hoje? Estás a preparar para o campeonato internacional de Skyward? E ele também, pessoal, sobre esse campeonato de Skyward, ju. Treinava para caralho. Vai, falta um set já. Isso. Cuidado, 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 Tiago. Bam. Ei, ó Tiago. É isso, caralho. Bem, caralho. Está lá feliz bem, ó Tiago. Não baixa o rendimento. Está fluido bem, é favor. Falou, tete-se. Está fluido bem. E se faz caminho aí para lá? Espera aí, pessoal, quer tirar a brinca? Deixa o pessoal tirar a brinca. Está aí, e subos a tirar, vou dizer. Tirem. Tirem agora. Tirem, tirem agora aí. Tirem agora. Eles tricar, 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 tricar. Tirem, tricar. Tirem agora, Tiago, cuidado, tem um gajo ao lado. Tem um gajo, tem um gajo, Tiago. O gajo está a fazer paz, mas não caes nessa. É uma badalhoca muito utilizada na street. Não, pessoal, coisa que eu não faço é times, isso. Às vezes os subos fazem paz, mas eu não posso fazer nada. Tiago, não estou a perceber qual é a tua ideia. A tua cena, não é a Dark Show. Ai, o gajo meteu-se na lava. Ai, caras! E ai, já vão fazer aqui altas mecanismas. Olha, fazia-me lembrar o Knight agora. Ai, vou fazer aqui altas cenas, amante. Não imagino isso. Ai, jogou-me mal, mano. Fogar aqui nesta lava, olha, já foste. Quer apostar? Olha, 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 matei-me. Eu também posso falar que já está morto. Muito antes do gajo. Aquele que quer tirar print, fogo, mano. E tirou os equipos todos. E ele agora, ah, lá abaste. Eu não consigo matá-lo, mano. Estou a falar sério. Fogo, ele trouxe aqui por todos. Anda lá, tira lá a print. Ah, pessoal, não consigo matar um subosinho, pah. Deixa eu ver se não tem ninguém por trás, mas é, não. Está ali, veja o fundo. Tá, mano. Thank you, pronto. Pronto. Ah, 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 ah. Mas assim não, mano. Quando for assim, tirem print e eles voltem a equipar e sigam a PVP, mano. Está boenas mesmo. Jogo a jogo. Eles pensam quando sou vai ficar chateada, porque tem a matar e tal. Não, jogo a jogo. Ok, vai. Last Man Stanley. Isso, hein. Oi! Ah, 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 ok. Ah, GG. Ah, GG. Ganhamos, GG! Isso lá, pessoal. 4K1, mais um boiês. Mate, pode despedir, mano. Salo, obrigado por convid... É que, é que... Eu gostava que o Tiago desligasse o embot, se assim não dá, não estou a brincar, mas não vale a pena, pessoal, hoje estou muito mal, estou muito difusado, não sei o que é que se está a passar, é por causa do tempo, de certeza, só pode, mas pessoal, já sabe, deixarem aí o vosso likezinho para apoiar na memória do Tiago, isso apoia imenso, vocês podem pensar, é para não apoiar assim, apoiar TOTL, e depois chegam o Tiago nas redes sociais e tudo, também ajuda sempre. Mano, já sabem, dropem um mega like, vamos ter a chegar aos 2000 bem rápido, hoje foram uns cálculos bem rapidinhos, é verdade, foram 4, para mim até apareceu um molho rápido e foi. Espero que tenham gostado, mas não esqueçam de darem um mega apoio, ou de comentarem aí qualquer coisinha, sabe, não é o cenário para todo mundo. Um grande abraço só, fiquem bem, até logo às 6h30 e aí, fui!